O governo decide e comemorar o nosso nacional feito e o nosso todo foi no novembro o objetivo do reconhecimento do Feto Timor-Leste e da luta e o livro da saudosa Maria Tapó. O nosso governo deve considerar importante o Feto Siria e da Timor-Leste, e o Hermenciana Alves, feito a necessidade especial, o sub-governo ato facilita lhe insistoal da emoção da deficiência e o livro da Feto Siria e do B e o problema da audição.